A CIDADE NO BRASIL Com carioca e com limão Pô caralho! Com biscoitos aos quadradinhos de chocolate Embalados por chineses cegos de um cacau doce Que nunca provarão Leia-se! BISCOITOS! Digam comigo! BISCOITOS! 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 O que é que isso quer dizer? Foder outra vez! Foder novamente! Foder, 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 foder Nós só servimos Mas só servimos para nos fodermos uns aos outros Somos caixas automáticas de fazer foda E fingindo que falamos de política E ecologia Caralho de tesoura e rata úmida Não me fodam Seus punheteiros do patriarcado Ababarem-se, me virem saciar cá dentro Com aquela mão peluda Agarrar com força ao cachaço Masturbando-se no escuro da história Ao deitar e antes de ir trabalhar Para relaxar Existe um espinho A nossa raça que roça A bala de uma débil esporradela É que nojo O universo Sem jeito Sem classe Toda torta Fraquita Gratuita Como o homofóbico homossexual Que encontra o aborto Chicoteando-se ao espelho Enquanto pepe padão A homens brancos imaginários Jogando à escondida Com os próprios traumas do outro lado Todos diferentes Todos iguais Até que era a linguagem global E que se for a arte de desarmar-se O papá que era a cura nova todo o santo dia Apagar a própria memória de seguida Sem predicar-me à falsamente apaixonado Pela iminente conquista da próxima mama Ele O caçador Fala pertubarante Infantilizado Pelo privilégio Competido Como um galo Dentro de um ornógico Iniciado Mas já ouço as palmas lá ao fundo Lá ao fundo Lá ao fundo Estou ouvindo palmas Lá ao fundo Estou A melhor entrada de comigo Para serem os persecutores Para serem o ninho Para proteger o destino De uma encerra corrente De gente Alemando Tento A morte Fechimos magrinhos Abanando as caldinhas À procura de algo Fermentadinho Que não se esqueça Do que está para vir O que é que está para vir Iniente? Frango no churrasco Afogado em plástico Com um marmote Com um plafão Enquanto um satélite barbuma Invernala com asas Chope sós de estatísticas A cara encravada De um sinto mal passado Olhando-se ao espelho E navegando-nos São animais Legadas A fazer o pino Nós já nos gravámos Até ao tédio Num restaurante panorâmico De ginásio Na sala No parlamento O que não sobra tempo E vai usar o mesmo A priori Andava-se a cantar Sobremão juntas ao centro Que batam palmas E a cruzada É a interrupção cultural E qualquer outro Com o tipo de opinião E qualquer outro Com o tipo de opinião E qualquer outro Direito à imagem Só lemos do direito Dando um número À nascença Dando que nada Sempre foi assim Nada nunca será o mesmo Juntem as mãos ao centro Batam palmas Coçem a cabeça Percejam Repitam comigo Isto é tudo Um local de uma vez Seria amor Isto é tudo Um local de uma vez Seria amor Isto é tudo Um local de uma vez Seria amor Isto é tudo Um local de uma vez Seria amor Isto é tudo Um local de uma vez Isto é tudo Um local de uma vez Seria amor Isto é tudo Um local de uma vez Seria amor Isto é tudo Um local de uma vez Seria amor Isto é tudo Um local de uma vez Seria amor Isto é tudo Tchau, tchau.